Titi, meu amor, beijo, feliz aniversário, tanjou, medetó, hayako, itayó, te amo muito, saudade, beijo. Oi, Júnior! Estamos aqui para desejar um feliz aniversário para você, tá? Muita paz, muito amor, muito trabalho, que seja tudo muito perfeito por aí. Pode falar, Diana. Que você possa realizar todos os seus sonhos e saber que você está completando mais um ano de vida e te desejar tudo de bom. E a gente também está aqui para se lembrar que você é muito especial para a gente, que apesar de ter passado bem rapidinho nas nossas vidas, a gente quer muito ainda nas nossas vidas. Pode voltar, Diana. É, pode voltar. Ou então leva a gente para isso. É, a gente vai se planejar para isso aí. Um beijo, tudo de bom. E não esquece da gente. Volta logo. Tá certo. Beijo. Beijo. Tchau. Te amamos. Também te amo. Oi, Júnior. Feliz aniversário. Muita paz, felicidade para você, viu? Muita saudade. E aqui, ó, meu grudinho dormindo. E se cuida aí, sim. Beijão. Miga, sua louca. Só me lembro de tu falando grande. Olha, feliz aniversário para tu. Tudo de bom na tua vida, hoje, amanhã e sempre, eternamente. Beijão. Te amo. Oi, a gente está aqui para te desejar um feliz aniversário. Muitos e muitos anos de vida. E que você continue sendo essa pessoa que onde chega, você traz a alegria, a felicidade, a bobeira. A gente gosta muito, muito de você. Você está no coração da gente. E a gente só te deseja cada vez o melhor. Que você seja cada vez mais abençoado. E que você continue sendo essa pessoa iluminada. Um beijo. Parabéns, tudo de bom. Felicidade para você hoje e sempre. E uma estela. Parabéns! Oi, Bi. Também estou aqui para te desejar um feliz aniversário. E te dizer que eu te adoro muito. Tudo de bom para tu nesse dia. Eu estou morrendo de saudade. Um beijo. Eu vou falar um pouquinho sobre um presente de Deus que eu recebi na América. Que foi o Júnior. Júnior, você é aquele cara que não tem o que falar. É perfeito. É um amigo que chora junto, que ri junto. Que você sente que deseja felicidade de verdade. Independente de qualquer coisa. É amor em forma de amigo. É... Tipo assim, desde o primeiro dia que eu te vi, eu já vi que a gente tinha sintonia. A gente já fazia todas as coisas juntos. E o melhor tempo que eu acho que eu tive nessa América foi quando a gente trabalhou junto. Porque foi a época que eu mais me diverti. Que eu mais pude ser eu, assim, ser... É um ponto fora da curva. É um coração em forma de ser humano, assim. Eu queria falar para você que eu te amo muito. Que eu sinto muita saudade. Que por mim, você morava no apartamento 1 e eu morava no 2. Você e o Tiago são muito importantes na minha vida. Minhas crianças amam, amam você. Quero que você saiba que para tudo, tudo, tudo que você precisar, a gente vai estar aqui. Eu desejo que você seja imensamente feliz. Que você consiga alcançar tudo, tudo, tudo que você queira mesmo. Que... Só coisa boa, só coisa boa. Te amo demais, meu amigo. Demais, 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 demais. E... Não vira uma maricona, viu? Lacre. Seja sempre um mocinho. Nada de maricona. Nem a Alice. Você quer mandar um beijo para o Tiago? Oi, Ju. Oi, Ju. Feliz aniversário, meu amor. Estamos aqui. Eu, Rodrigo, manhã. Parabéns. Parabéns, Júnior. Distensão. Saudades de você, viu? Beijo. Tchau. Feliz aniversário. Parabéns. Feliz aniversário para você. Tudo de bom, meu amor. Saudade demais. Da nossa amizade, das nossas andanças. Um abraço para vocês também. Dos mousse de manga, de desterro-san. Muita saudade mesmo, meu amor. Muita saudade, viu? Que Deus lhe abençoe sempre. Lhe dê muitos anos de vida. E manda um abraço para você. E a gente está aqui, ó. De longe. Te mandando vibrações positivas. E te desejando tudo de bom, meu amor. Viu? Feliz aniversário. Parabéns. Feliz aniversário. Tudo de bom na sua vida. Que você conquiste todos os seus objetivos. Pois você foi uma pessoa que sempre mostrou pra mim que a gente pode ser alto sim. Conquistar tudo que a gente quer nesse mundo. Muito obrigada por tudo. Só te desejo coisas boas. E tô morrendo também. Tantajoubi, oめでとう. Tantajoubi, oめでとう. Tantajoubi, oめでとう. Happy Birthday Plastikero e o líder do IGNORANTE GROUP Então, o que eu desejo para você? Eu acho que você já tem tudo na vida Você tem um amigo, você tem um bom amigo Você tem um bom trabalho Então, eu acho que a única coisa que eu desejo para você é um bom apoio Porque sempre lembra, o apoio é bem, ok? Lembra isso Eu não acho que o número ainda não foi Eu acho que já está mais de 8 ou 9 anos Eu acho que já está mais bem Eu somos irmãos e irmãs Não, não é... Mas não é assim... Porquê que a gente gostando Eu sempre gostei Eu sempre conheci a minha vida Eu sempre fui ao quarto Eu sempre chamo a minha vida Eu sempre chamo a minha vida né binhuitosan? Geinkam made okose kudasai. 覚intelo? Ah, será que eu não me engano? Oh my god, hontoni tanoshikatta. And I really enjoy my TLA days because of you. You still remember we're always together. We're always in tandem. Everybody call us Uruzai couple because we're always together making noise. We're always together making everyone happy. And we're always together doing crazy things. And, you know, that's the Uma coisa que eu nunca vou esquecer em meus dias E é por você Eu gostaria de agradecer por toda a felicidade Por todas as lembranças que nós tivemos durante a época E, sabe, sempre lembre Que mesmo que nós estamos longe Eu sempre prego por sua felicidade Eu sempre prego por sua saúde E, sabe, se você tiver problemas Se você quer consultar comigo Você pode me contactar em algum momento Mesmo que eu estou dormindo, é tudo bem Não importa Se você precisar me Você pode me chamar e eu vou estar lá Joke Mas, sim, é verdade Sempre lembre que você tem um amigo aqui em Japão Esperando para você Eu espero que eu possa ver você Porque, sabe, eu realmente me esqueci Eu realmente me esqueci de você Eu me esqueci de nosso cara o que você Mas, sabe, eu acho que apenas tempo pode dizer O possível Ou o possível Ou o possível Ou o possível Ou o possível Que nós podemos nos encontrar Mas, por agora Just keep in touch Always contact me Se você tem problema Se você tem problema Se você tem problema Eu sei que você gostaria de você Mas, sempre lembre Que você tem um amigo aqui em Japão Waiting por você Ok? Então, isso é tudo para mim hoje Eu te esqueci Eu te amo Eu te esqueci Eu te esqueci Eu te abençoando com muita saúde Paz, amor, harmonia Tudo de bom, meu filho Que você seja sempre esse menino Vitorioso Confiante Essa pessoa maravilhosa que você é E que Deus derrame inúmeras graças Pensões de graças E duplique seus anos de vida Com muita saúde Felicidades Parabéns, Júnior Tchau Troisinho está mandando um alô Feliz aniversário, Júnior Que Deus te abençoe Beijos e traisinho Feliz aniversário Tchau Hoje, há 31 anos Papai do céu me deu um presente Muito lindo na minha vida Que esse presente, meu filho É você Hoje eu estou gravando esse vídeo Para lhe desejar um feliz aniversário Muita paz, amor e felicidade Na sua vida, meu filho Estou triste porque estou longe de você E ao mesmo tempo Estou muito feliz Porque eu sei que você Está alcançando seus objetivos Por isso, lhe desejo Tudo de bom Muita paz, felicidade Parabéns para você, meu filho Mamãe te ama Bem aqui dentro do meu coração Beijo Mamãe, meu dedo Ai, aguenta aí, ó Te amo muito Saudade, beijo Oi, Júnior Estamos aqui para desejar Um feliz aniversário Para você, tá? Muita paz, muito amor Muito trabalho Isso aí é tudo muito perfeito Por aí Pode falar Que você possa realizar todos os seus sonhos E talvez você está completando mais um ano de vida E desejar tudo de bom E a gente também está aqui para se lembrar que você é muito especial para a gente Que apesar de ter passado bem rápido Que apesar de ter passado bem rápido em nossas vidas A gente quer muito ainda em nossas vidas Pode voltar, Júnior Pode voltar Ou então levou a gente para mim É, a gente vai se planejar para isso aí Um beijo Tudo de bom E não esquece da gente E volta logo Beijo Beijo Beijão E amamos Também te amo Meu Deus Beijo 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 . um beijo parabéns, tudo de bom felicidade por meu senhor de sempre parabéns oi Bi também estou aqui para desejar um feliz aniversário e te dizer que eu te adoro muito tudo de bom para tu nesse dia eu estou morrendo de saudade, um beijo eu vou falar com você sobre um presente de Deus que eu recebi na América que foi o Júnior Júnior, você é aquele cara que não não tem o que falar é perfeito é um amigo que chora junto que ri junto, que você sente que deseja felicidade de verdade, independente de qualquer coisa é amor em forma de amigo é, tipo assim, desde o primeiro dia que eu te vi, eu já vi que a gente tinha sintonia a gente já fazia todas as coisas juntos e o melhor tempo que eu acho que eu tive nessa América foi quando a gente trabalhou junto porque foi a época que eu mais me diverti que eu mais pude ser ele assim é um ponto fora da cor é um coração em forma de ser humano eu queria falar para você que eu te amo muito que eu sinto muita saudade porque por mim você morava no apartamento 1 e eu morava no 2 você e o Thiago são muito importantes na minha vida minhas crianças amam amam você quero que você saiba que para tudo, tudo, tudo que você precisar a gente vai estar aqui eu desejo que você seja imensamente feliz que você consiga alcançar tudo, tudo, tudo que você queira mesmo porque só coisa boa só coisa boa te amo demais meu amigo demais, 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 demais e não vira uma maricona viu lábre você já sempre eu vou assim nada de maricona né Alice que você queira mandar um beijo pro tio meu Deus feliz aniversário meu amor feliz aniversário nós estamos aqui eu, Rodrigo parabéns 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 gente, destenção saudade de você viu um beijo que saudade meu amor saudade demais da nossa amizade da nossa moça do mousse de manga de esterroção adorado muita saudade mesmo meu amor muita saudade viu que Deus lhe abençoe sempre desde muitos anos de vida tá e a gente tá aqui ó de longe te mandando vibrações positivas e te desejando tudo de bom meu amor viu feliz aniversário parabéns eu tô Quem? Oha! Ok! Ótimo! Então, graças a Deus. Obrigado. Hoje é o próximo vídeo. A vida é totalmente incrível. E eu gostaria de agradecer a vocês. E eu gostaria de agradecer a vocês. Feliz dia. Feliz dia. Feliz dia, Plastiqueiro. E o líder do Ignorante Group. Então, o que eu desejo para vocês? Eu acho que vocês já têm tudo. Vocês têm seus amigos. Vocês têm seus amigos. Vocês têm um bom trabalho. Então, eu acho que a única coisa que eu desejo para vocês é boa saúde. Porque sempre lembre-se que saúde é bem. Ok? Lembre-se. So cute! Eu acho que vocês têm um bom trabalho. 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 Mas tudo bem. Vocês têm um bom trabalho. 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 Porque... Vocês têm um bom trabalho. 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 Então, consem bom. Vocês têm um bom trabalho. Vocês têm um bom trabalho. aqui na Japão esperando por você eu espero que eu vejo você porque... eu não me esqueço eu não me esqueço eu não me esqueço mas eu acho que o tempo pode dizer o possível ou o passado que você pode ver mas por agora sempre contato me se você tem problemas eu sei que você está gostando mas sempre lembre-se que tem um amigo aqui na Japão então eu te amo eu te amo eu te amo Júlia estamos aqui gravando esse vídeo para te desejar felicidade que tu seja sempre essa pessoa abençoada que todas as questões sejam realizadas que Deus continue te abençoando com muita saúde paz, amor, harmonia tudo de bunda que você seja sempre esse menino vitorioso, confiante essa pessoa maravilhosa que você é e que Deus derrame inúmeras graças e duplique seus anos de vida com muita saúde felicidade parabéns Júlia tchau 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 tchau